Satisfação Nego Drama, tamo junto rapaziada Ó, ó, ó Tá tranquilo? Dia de glória Vou dar uma de Johnny, vou contar uma história Até nesse dia tava o Orochi A gente jogando bola lá no Sejop Jogamos bola, escute, eu vou dizer Depois partimos pro bar para beber Chegamos lá no bar, bebemos até cair Até uma certa hora que eu cheguei e fui dormir Johnny chegou pra Gaspar e falou assim Nego Drama, larga, larga ele aí Só que tá tranquilo, eu chego improvisando A mina me acordou que o Ubi tava chegando Entramos dentro do carro e fomos partindo Nego Drama chega agora aqui no Stanley Free No meio do caminho Quem me largou foi o Johnny um só caminho Eu falei, caralho, fudeu-se, sacanagem Eldinho virou, não tem dinheiro da passagem Falei, o que que eu vou fazer? E eu tô parruando Caralho, vagabundo, vou ter que andar Fui andando e falo A verdade Chegando ali em frente O Supermax O Cana parou E eu falei a verdade Foi aquele que deu durada a trindade Mas tá tranquilo, eu não sou de Fernando de Noronha Ele olhou pra mim e falou Ninguinho, cê tem maconha? Tá tranquilo, mano, escute o que eu for falar Tem maconha? Se não, eu vou te esculachar Mas como eu tava com nada, nem fumo Tá tranquilo, mano, que eu chego e aprumo Fui andando para casa, represento no Free E cheguei o portão pra minha mãe e abri Falei, Marinéia, abri essa porra Mas tá tranquilo, mano, só na caixa da cachorra Tá tranquilo, representa aquilo Free Ela olhou e achou que era porra do FBI Caralho, tava pacadona e eu fumo uma mona Nego, drama, tá chegando, o coach bonde da estroda E eu chego rimando, indo detalhado Vou chegando agora, sabe que eu me destrago Johnny, filha da puta, me fudeu Se liga no meu papo, o freestyle prevaleceu Quase entrei na porrada, no futebol Mas tá tranquilo, mano, sabe que eu não jogo mal Agora eu vou lembrar, sabe que eu não sou perneta Orochipi acabou tomando uma caneta Johnny, moladão, queria dar uma bamba Nego, drama, chega minha rima, quem espanca Felipe Gaspar e meu parceiro Vou chegando agora, menor que eu sou ligeiro Bagulho é muito doido, na moral Também vou lembrar lá da história de Arraial Nego, drama, igual um míssil, tipo uma bazuca Tá ligado, lembra da menina, é maluca Menina que é maluca, o verso que é verdadeiro O corpo que pariu, ela roubou o meu dinheiro Samurai Joyce e ficou gastando Fudeu o drama, honrando meus planos Mas eu vou chegar na improvisada E Joyce que fudeu, eu comi a mina cagada Mas no dia geral, tá ligado no dia Vou chegando agora, moleque, sem heresia Comeu a mina cagada Então se liga, mano, eu faço eu na improvisada Menina maluca, tava no fiasco Não durava da porra do churrasco Não pra dar pt, também tô chapado Vou chegando agora e deixo o meu legado